Tá escuro aqui ainda, né? Começando agora o dia, vamos dar partida no bicho, fazer um ar e começar a trabalhar. Acordando agora, cinco e meio da manhã, começar cedo pra parar cedo. Tá tudo bagunçado aqui ainda, ó. Dormindo, abrir as cortinas. Tá escuro lá fora. Fazer ar no bichão aqui. Eu não sei da onde que entra a pernilomba, viu? Ah, eu deixei um pouquinho aberto aqui, ó. Aí, vai entrar uns bichos aí. Bora trabalhar, então? Valeu, galera. Vamos aí fazer o ar aí, ó. Esperar carregar o interclima aí. O interclima não, né? O do ar. Já pedi. Já passei mensagem aqui no restrador. E agora é só... mandar ver. Esse barulho aí que faz por causa do ar que tá baixo, né? Dá uma rodada de volta do caminhão. Dá uma olhada, vê se não tem nada de errado na carreta. E vamos seguir viagem. Valeu? Esse aí é o dia-a-dia, meu, aí. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Acordando agora a cara toda... Chamuscada ainda. Parou de fazer barulho. Vamos embora.